Seja bem vindo para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer a atualização da minha criação de garnizé já faz um tempinho que eu não trago ela e por um motivo as minhas aves estavam um pouco doentes as minhas nagazakes por isso estavam esperando o senhor galo zé e a senhora zé então acabei perdendo uma ave eu estou muito triste com a situação eu perdi uma ave foi uma nagazake ela pegou uma cores infecciosa muito brava e eu não consegui curá-la amenizei a situação mas não consegui curá-la ela ficou muito fraca e com o passar do tempo foi ficando mais fraca ainda e não resistiu acabou morrendo isso foi um baque, foi muito triste eu fiquei até desanimado em postar vídeo nos últimos dias com essa situação eu perdi uma ave assim para quem gosta mesmo quem cria a ave de coração é difícil não é qualquer coisa a gente cega tanto e acaba perdendo e outra perda também que eu tive que foi um baque tremendo foi do franguinho não sei se vocês lembram eu postei uma foto dele aqui no no youtube e ele também morreu morreu eu não consegui ajudá-lo foi uma coisa muito rápida em questão de dois dias ele estava doente e no dia seguinte estava morto depois disso tudo ter acontecido a senhora Zé começou a botar e a chocar também só que eu fui fazer a ovoscopia e não tinha nada nem um pintinho tinha desenvolvido os ovos estavam secos mas em meio a tanta decisão meio a tanto sofrimento houve uma esperança né porque uma das Nagasaki que ficou viva ela tirou o pintinho ela botou quatro ovinhos e dos quatro dois estavam galados e desses quatro dois nasceram e eu quero que vocês fiquem com o vídeo agora eu transferindo eles do ninho para a casinha beleza fiquem com o vídeo tchau 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 tchau